A todos que acompanham o canal Natureza em Destaque Crespim, a partir de agora sejam todos bem-vindos e vamos atualizar os dados do gigante açude castanhão. Hoje 17 de abril de 2024 e vamos aos dados pessoal, maravilhoso. É pessoal, e que aumenta hein gente, e que aumento o açude castanhão. Nas últimas 24 horas aumentou 15 centímetros. Que maravilha pessoal, 15 centímetros de aumento. É muito bom gente, é muito bom. Viu, o salgado está mandando água com força. E vamos lá pessoal. Hoje ele está na cota 90 no centímetro 76. Pois é gente, o rio salgado tem mandado muita água para o açude castanhão. Muita água mesmo e continua mandando. O rio salgado está cheio, muito cheio. Vai chegar mais água ainda no castanhão gente. O acúmulo total em 2024, olha aí gente, 3 metros e 31 centímetros. É muita água, graças a Deus. É muita água gente. A capacidade total do reservatório é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. O volume hoje é de 2 bilhões e 71 milhões e 430 mil metros cúbicos gente. Esse percentual corresponde a 30, 70,91 por centímetros. Para alcançar a cota 94.5 é preciso 3 metros e 74 centímetros. Está diminuindo hein gente. Está diminuindo e muito. Vai cair mais ainda, se Deus quiser, porque o rio salgado, como falei no começo do vídeo, tem muita água. Estive hoje no rio salgado e tem muita água. Está um enchente grande, mas se é grande pessoal. Está no vídeo aí, se quiser conferir, vai lá na playlist que vocês encontram, rio salgado, o vídeo de hoje, certo? Para vocês conferirem como está o rio salgado hoje. hoje, 17 de abril de 2024, mandando muita água ainda para o pastor de Castanhão. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.